Você está sintonizada na LKGM A procura da melhor forma desde 1994 Alô, desculpa te ligar de madrugada Alô, tô doido querendo te ver pelada Tô gostando de doce, percebi Então vou uma doze horas, não chate Vai tá na maldade, mas com carinho E depois do peixe, um chá pra relaxar Tô gostando de doce, percebi Então vou uma doze horas, não chate Lê, nega vai ser mais gostoso Te encontrar Baby quer fumar balão Namorando pelas nuvens, tipo algodão Algodão, algodão Baby quer fumar balão Namorando pelas nuvens, tipo algodão Te encontrar Baby quer fumar balão Namorando pelas nuvens, tipo algodão Algodão, algodão Bebê quer fumar balão Namorando pelas nuvens, tipo algodão Viajar Na nuvem de algodão Não sei o jeito que muda a tensão Não sai rouburas no colchão Doze horas pra embrassar Hoje eu vou te lambuzar Algodão, algodão Tu gostar de doce, percebi Então vamos doze horas, não chate Lê, nega vai ser mais gostoso Te encontrar Baby quer fumar balão Namorando pelas nuvens, tipo algodão Namorando pelas nuvens, tipo algodão Baby quer fumar balão Namorando pelas nuvens, tipo algodão Algodão, algodão Baby quer fumar balão Namorando pelas nuvens, tipo algodão Algodão, algodão Baby quer fumar balão Namorando pelas nuvens, tipo algodão Te encontrar Se encontrar